Com este Governo, as nossas grávidas deixaram de andar a bater à porta das maternidades ou colocadas numa ambulância à procura de uma maternidade aberta. Desde o início, identificámos as medidas urgentes, as de longo prazo para se melhorar o funcionamento do nosso sistema de saúde. Mas, atenção, não viemos aqui hoje dizer que o trabalho está concluído. Bem pelo contrário, mas que estamos a cumprir e vamos continuar a cumprir, dia após dia, a dar resposta a quem precisa de respostas e cuidados de saúde, como nas cirurgias oncológicas fizemos, momento tão difícil das vidas destes doentes e das suas famílias, que só quem passa por estas situações sabe e que nós temos obrigação de resolver. Minhas senhoras e meus senhores, termino dizendo que há gravíssimos problemas que não foram resolvidos nos últimos anos. Estamos a governar há pouco mais de 100 dias. Já resolvemos algumas situações extremamente graves, como a dos doentes oncológicos. Dê-nos tempo. Dê-nos tempo para fazermos o resto. Nós estamos a cumprir a nossa parte, num esforço genuíno, honesto e empenhado. Para nós, Governo, e estamos certos que para todos vós, profissionais de saúde, o que realmente importa é servir os utentes. Obrigado pela parte que a todos e a cada um estão hoje, aqui e por todo este país fora a cumprir. Muito obrigada.